Música O plástico, um dos maiores vilões da poluição, está deixando uma marca permanente em nossos oceanos. Estima-se que entre 86 e 150 milhões de toneladas de plástico se acumulem nas águas marinhas. Só no Brasil, a cada ano, quase 3,5 milhões de toneladas de lixo são lançadas de forma prejudicial no ambiente, incluindo sacolas, garrafas e canudos. Mas agora, uma nova esperança surge das profundezas do oceano. Um robô, inspirado na boca larga de um tubarão-baleia e projetado por uma startup, está em ação, coletando plástico e outros resíduos descartados incorretamente na água. Com uma capacidade de até 350 quilos de lixo por jornada e uma autonomia de 10 horas, o Wayshark pode remover até uma tonelada de resíduos por dia. Este aquadrone está equipado com sensores e câmeras de alta tecnologia, permitindo detectar poluentes e monitorar a qualidade da água, contribuindo para a preservação da vida marinha. O aparelho é alimentado por eletricidade, o que significa que ele não emite poluentes, não produz ruídos e não representa uma ameaça para a vida selvagem. O drone se desloca lentamente pela água, permitindo que aves aquáticas, como patos e cisnes, naveguem facilmente para longe. A proteção da área marinha é especialmente importante devido ao grande número de espécies que abriga. A maior variedade de espécies do planeta é encontrada no oceano. A tecnologia vai nos ajudar a tirar o lixo que é despejado no porto, coletando antes que a maré o leve para o mar e acabe ameaçando a vida selvagem. Além de limpar as águas, o e-shark é uma ferramenta valiosa para o controle da biomassa e algas, garantindo a saúde dos ecossistemas aquáticos. No futuro, a ideia é combinar essa tecnologia aquática com o drone aéreo, que vai ajudar a detectar os resíduos e até mesmo pequenas quantidades de óleo ou gasolina. Legenda por Sônia Ruberti